Boa dia pessoal, boa tarde, boa noite, como vocês estiverem vendo esse vídeo aí, hoje eu estou em Apoti, Pernambuco pessoal, uma feira-givra aqui de Apoti, fazendo mais um vídeo para vocês da feira-givra e amostrando também um pouco aqui da vida de Apoti, comunidade de Apoti, Apoti pertence a groga pessoal, a groga, vou seguindo aí, fazendo a filmagem aí, um pouco também sobre Apoti, para vocês conhecerem, ali na frente, uma feira-givra, ali na frente, uma feira-givra, e fazendo o registro aqui de Apoti, se vocês gostarem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha, compartilhem, e eu só tenho a agradecer a todos vocês que se acompanham, deixa eu seguir em frente aqui, na feira-givra aqui de Apoti, fazer a pesquisa dos alimentos aqui de Apoti, e desde já agradecendo a todos vocês aí, sempre que estamos acompanhando, compartilhando os vídeos aí, aqui, deixa eu continuar aí, em frente, a feira-givra, acontecem esse espaço aqui, fazer a pesquisa aí da, das armas aqui do, grande, oi, olha, deixa eu seguir aqui em frente, mostrar para vocês aqui, ó, arma de olhidade, bovina aqui, ó, arma de olhidade, bom dia, tá a partir, onde tá a arma aí, mano, amigo? a cá? sim, 23, a partir de 23 reais o Igo, né, 23 reais o Igo, pessoal, viu, a partir de 23 reais, e, desde já, agradecendo a todos vocês aí, deixa eu continuar aí, vou pegar aí a parte aqui da, pegar essa parte aqui, ó, pegar aqui, acontece aqui, todo domingo de manhã, todo domingo de manhãzinha, e na Vigapoti, aqui, eu quero agradecer a você ir, tentar a parte aqui, ó, tem um pastelzinho assado na hora, e, ó, bom dia, bom dia, como tá o pastel? 4 reais, 4 reais, pessoal, assadinho na hora aí, ó, deixa aí, ó, pastel novinho aí, ó, valeu, obrigado, vamos, deixa eu seguir aí, frente, pastelzinho aí, assadinho na hora, 4 reais aí, vou precisar, e, pessoal, o preço do frango, frango abatido aqui, ó, franguinha abatidinho aqui, ó, bom dia, como tá o preço do frango abatido, senhor? 13. 13 reais, 13 reais, frango abatido, 13 reais, e o ovo, a bandeja? 15. 15 reais, né, 15 reais a bandeja do ovo, tá bom, obrigado, um, deixa eu mostrar pra vocês aí, o time, o time, a mostrar pra vocês aí, e é o, a bola de tempega, bom dia, como tá o preço do tepega? É pro YouTube, pro YouTube, a partir de quanto, as bolsinhas do tepega? 2 reais, a partir de 2 reais, tempega, tem água aqui, obrigado, bom dia pra vocês, boa venda aí, desde já, agradecendo aí, pessoal, a todos que me acompanhem aí, deixa eu continuar, me seguir em frente aqui, mostrando pra vocês, o movimento aqui, na vida, apotir, deixa eu continuar, perguntar o peixe aqui, o peixe, pessoal, o peixe aqui, o peixinho fresquinho aqui, bom dia amigo, bom dia, bom dia, a partir de quanto o preço aí, amigo? A partir de o peixe, o patrão, eu tenho vários preços, eu tenho de 12, tenho de 10, tenho de 15, tenho de 10, a partir de 10 reais, a pescadinha aí, é pra 12 reais, pra ira é 10 reais, pra ira é 10 reais, e camarão 22, camarão 22, 22, é, a partir de 10 reais, a tilápia, de qualidade, a tilápia, essa é maior, essa daqui é pra 15 reais, 15 reais, essa maior, mas muito ótimo, já leva tratadinha aqui, isso, já tratadinha, já vai peladinha, já vai tudo, só é o trabalho, só de colocar na assadeira, e assar, essa é de qualidade, valeu, obrigado, muito obrigado patrão, bom dia pra vocês, boa venda aí, bom dia patrão, bom dia, deixa eu te desligar aqui, pessoal, uma pergunta pra vocês aqui, ó, na vida de Apoti, seguindo frente, fazendo a pesquisa aqui, deixa eu ir aqui, nesse, no bom do, feijãozinho verdinho aqui, no bom do verde aqui, precisa usar o peixe aqui, aguenta, e o que você, entra aqui, não tem ninguém pra informar, bom dia senhor, como tá o feijão verde, oito reais, oito reais, o feijão verde, e a cebolinha, um real, um real, aguenta a mesma coisa, aguenta dois, dois reais, um eito, aqui, é embatagem, aí, se você, dois reais o pacotinho, dois reais o pacotinho, dois reais o pacotinho, dois reais o moinho, dois reais o moinho, dois reais, dois reais, dois reais, dois reais também, tudo dois aí, tudo dois reais o moinho, dois reais, e dois reais a batata, achei dois reais também, aí é dois por cinco, aí é dois por cinco, achei, dois por cinco, deixa eu seguir, na frente, bom dia, vamos ver o vídeo da galinha aí, galinha batidinha, chegando agora, como tá a galinha senhor, o preço, treze reais, treze reais, e o miúdo, o miúdo tá oito, oito reais, isso aí, valeu, obrigado, bom dia pra vocês, bom dia, meu amigo, deixa eu seguir, e aí, o preço, e aí, a linguiça, bom dia, meu amigo, como é que tá o preço da linguiça, a linguiça tá vinte e três, vinte e três reais a linguiça, vinte e três reais, e o poitinho, o poitinho tá quinze reais o quilo, quinze reais o quilo do poitinho, quinze reais, um abatidinho aí, um de reais aí, isso, e os pezinhos do poitinho, o poitinho do poitinho tá dois reais, dois reais a pé aí, tá feijoada aí, né, fazer uma feijoada boa aí, o pezinho curto, né, valeu, obrigado, bom dia pra você e boa venda, deixa eu seguir aqui, frente aí pessoal, mostrando aí, cheguei da poitinha bem movimentada, tá bem movimentada hoje, e desde já, agradecendo a todos vocês que estavam acompanhando, tem, amigo, veio mostrar o movimento pra vocês aí, tá cheguei da poitinha aí, ó o peixe, vou aqui no peixe, vou no peixe aqui, bom dia, bom dia doutor, como é que tá o peixe aí, meu patrão, tá ótimo, o peixe, o peixe, o peixe, tá 16 reais, 16 reais, só o caba de revista, diretamente feira nova, feira nova, diretamente feira nova aí, 16 reais aí, peixe bonitinho, olhidado, valeu, obrigado, obrigado, bom dia pra você aí, boa venda aí, deixa eu seguir aqui, seguir aqui, vou mostrar pra vocês aqui, olhidado, bom dia amigo, bom dia meu patrão, e aí, tudo bem? tudo bem, graças a Deus, chega pra cá, pra colônia, pra apotir, o melhor cara da região, você só encontra aqui, 2 reais o quilo, 2 reais, 2 reais o quilo, 2 reais o quilo, 2 reais o quilo, não paga mais do que 2 não, tá certo, beleza, beleza, chega pra cá, você só encontra aqui, apotir, é verdade, eu vou mostrar pra vocês aqui, o movimento da filha da apotir, hoje tá, bem movimentado, é igual pro cabelo, olha, movimento bom aí, você que tá bem movimentado hoje, deixa eu seguir pra vocês aí, ó, seguindo pra vocês aí, amostrando aqui pra vocês aí, fica aí, e apotir, olha, e tudo você, entra aqui, veja o movimento aí, seguindo aí, frente, e fazendo a pesquisa, arroz de mão aqui, onde tem o frestinho desse arroz de mão? 2 reais, 2 reais, 2 reais, pessoal, e o frestinho mais barato, eu entrei aqui, na filha foi a apotir, 2 reais o frestinho, ele cobra aqui, para arregar, arregar os alimentos, né, você vai comprando, ele vai arregar, e obra 2 reais, a filha da apotir aqui, acontece todo domingo, todo domingo acontece, é a filha da apotir, desde já, agradecendo a todos vocês, se me acompanha, tomata é um real, moia, um real, mais da tomata, qualidade, deixa eu perguntar, se a goiaba não é, bom dia, como é então, precisa a goiaba, a goiaba é 3 reais, 3 reais, e o, e a, 3 reais também, abacaxi, 1 é 3, 2 é 5, 2 é 5, abacaxi da região, abacaxi da região, 12 por 5, e a laranja aí, a laranja aqui, 7 é 2, 7 é 2, e a macaxiga, abacaxi é 2 reais, 2 reais, e a macaxiga, né, vai aí, obrigado aí, tá bom, tá meu, é da onda, e mesmo, tá bom, obrigado, deixa eu, e a goiaba aí, e a moça não, pra vocês aqui, ó, mostrando o movimento aqui, pra vocês aqui, hoje na portinha, bastante movimentador, já fica, tá aí, desde já, agradecendo a todos vocês, maroconhas, deixa eu arrudear, eu vou ali, arrudear no açougue, aí, perguntar aí, o preço da, das bananas, ó, banana comprida, bom dia senhor, como tá, o preço da banana comprida? essa é 50, essa é 50, né, é setal, pessoal, a unidade da banana comprida, esse feijão é 8, 8 reais, o feijão verde, essa aqui é de 80, 80 centavos, é a unidade, 80, 80 centavos, a frota é de 15, 15 centavos, 15 centavos, é, a unidade, e essa lá 30, 30 centavos, 30 centavos, 30 centavos, valeu, obrigado, bom dia pra você, e boa venda aí, de mesma forma, deixa eu, seguindo aí frente, seguindo aí, muita gente boa, e na filha da poti, nem vocês podem ver, os povos, e os preços certos, ou retos, mostrar o maior momento, aqui pra vocês, e desde já, agradecendo a todos vocês aí, que tá acompanhando, vou ali no mercado, fazer o preço aí, das armas ali, fazer o preço das armas, e mostrar pra vocês aí, a vida, um pouco sobre a poti também, e perto dessa groga, perto dessa groga, hum, a unidade da poti, perto dessa groga, deixa eu, pegar, eu não pegar muito só, mostrar pra vocês aí, onde eu peço aí, a filha livre, pra vocês, ah, tá bem, bem no centro aqui, eu vou ir num, num açougo pobre aqui, num açougo, é, precisa dar o preço das armas, das armas, num açougo aqui, desde já aí, a humanidade da poti, só, a peti sagrada, eu levantar o preço aqui, dos produtos aqui, do irmão aqui, ó, o idade, pode ir irmão, o preço da goiaba, a goiaba, é 3 reais o quilo, irmão, 3 reais o quilo, o já, o já, 50 centavos a unidade, tem que estar na unidade, tem manga, tem tudo aqui, tem manga, tem, onde é que eu procurei, naquele dia, esse YouTube, o nosso Fegar Livre, o nosso Fegar Livre, é, aí, o que você encontra aqui, direto de petrolina, para a poti, direto de petrolina, para a poti, pessoal, a maçã, a maçã, eu acho que é 12, é 2, tem maçã com 2 aqui, é 2, e essa por 1, a por 1, é 3,50 quilo, 3,50 quilo, e a por 1, e a uva aí, a chuva aí, para a gente ver, uva de qualidade aí, direto de petrolina, vai entrar, vai vender aqui a poti, 4 reais o quilo, 4 reais o quilo da uva aí, e sem sementa é 6, e sem sementa é 6, uva de qualidade, valeu, obrigado aí, valeu amigo, valeu, deixa eu continuar, mostrar para vocês aqui, a viga da poti, é a pracinha pessoal, a pracinha da poti aqui, a comunidade da poti, deixa eu seguir aí, eu vou aqui, perguntar o preço aí, das armas, no mercado aqui, perguntou o preço das armas, deixa eu entrar no mercado aqui, perguntar o preço das armas, deixa eu ir agradecendo a todos vocês aí, deixa eu entrar na arma aqui, no açougue aqui, deixa eu pegar o preço das armas aqui, o açougue da poti aqui, é a partir de 23, as armas aqui, olha, é sempre o preço, bem dizer, baseado aí, deixa eu mostrar, novamente para vocês, vou filmar essa parte aqui pessoal, já tem uns preços aqui, já tem uns preços em tudinho, e já tem uns preços, a partir de 22 reais ali, 23 na frente, se você está vendo a praça aí, é bom que a pessoa não precisa perguntar, para a gente perguntar o miúdo, pode ir embora, como é que está o preço do miúdo? Miúdo é 15, 15 reais, e a mão do boi? A mão do boi é 20, 20 reais aqui, a mão do boi é 20 reais, 20 reais, 20 reais, e a arma que é a partir de 22 reais, 22 reais, senão vocês podem ver, a partir de 22 você compra aqui, a arma de toda qualidade, vou mostrar para vocês aí, a feira acontece todo domingo pessoal, todo domingo é a potinho, todo domingo, tem arma boa também, qualidade, arma de primeira aqui, a partir de quantas armas é isso? a partir de quanto preço? 23, 23, a partir de 23, a arma é boa, a partir de 23 reais, vamos mostrar para vocês aí, e na potinho, deixa eu ver, a moção aumenta, é, o 1 aqui, o 1, deixa eu seguir, seguir a moção, para vocês aí, vou encerrar o vídeo aí pessoal, vou encerrar, e agradecer a todos vocês aí, um 4 abraço a vocês,